Tem um fling no meu flop, tem um breakz no meu chate, tem um clarkz no meu race, tem um foguiz on my chase, ela gosta do meu rings, ela pira no meu dreams, ela gosta de tomar um crease com um chacara clapins, tem um fling no meu flop, fling fling no meu flop, tem um fling no meu flop, fling fling no meu flop, tem um fling no meu flop, tem um fling no meu flop, fling fling no meu flop, cornflakes, heroes fried, tumb ew right, drink water , 2 flaks 2 blaze, 2 flick 2 nose, drop no beat 2 vom, com meu 2 flak 2 flage, 2 flick 2 nose, 2 flak 2 phase, 2 flick 2 nose, Tchau.